Fala gurisadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards Games e dessa vez trago pra vocês esses 3 decks estruturais sensacionais de Yu-Gi-Oh! Golpe Cibernético. Então pessoal, já sabe, se não é inscrito inscreva-se no canal, já deixa o seu like pra dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro das novidades e é claro comentem todo o feedback extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer unboxing, review e deck profile como este do vídeo de hoje. Pessoal, este vídeo é um oferecimento Ilusões Industriais, a sua loja mais completa. Links na descrição. Pessoal, trago pra vocês esses 3 decks estruturais que são sensacionais. Eles representam justamente o For Fun e o competitivo em um único produto. Se tu tem uma pegada For Fun, perfeito. Se tu quer entrar no competitivo, perfeito também. Não o deck em si, e sim as cartas que tem neste produto. Então pessoal, nós vamos abrir, olhar card a card e fazer um deck profile maroto, tá bom? Utilizando somente o conteúdo dessas 3 caixinhas. E aqui, já fica uma ressalva super especial. Esse aqui é um deck que é assim, ele representa justamente o For Fun, porque ele é nostálgico, ele lembra a época do GX e ele é do Cyber Dragão final, do Zane, sensacional. Temos aqui Cyber Dragon e Cyber Dragon do Grave, aquele Cyber Sombrio. Só que o que que vem aqui nesse deck que torna ele tão especial e tão cobiçado pelos competidores? Esta cartinha aqui ó, Impermanência Infinita. Então, temos duas opções aqui. Ou tu vai pro For Fun e monta o deck do Cyber Dragão e Cyber Sombrioso, ou tu vai pra Impermanência Infinita. Entende? Então tu tem duas opções, ou tu compra o deck pra montar Cyber Dragão, ou tu compra o deck pelas Impermanências. Ok? Então, basicamente é isso. Tá aqui o nosso conteúdo super especial, tu pode pausar o vídeo aí pra ver cada um dos cards. Mas ele é bem fechadinho, bem direitinho, lindo e maravilhoso e crocante. É um ótimo deck. Olha, sinceramente, agarra tuas cópias, é um presentaço aqui no Natal de 2021. Então, pessoal, se ajeita na cadeirinha e bora pro nosso unboxing! Então tá pessoal, basicamente é isso aqui que tu vai encontrar dentro da caixinha. Um Play Match maroto. E acredito que no verso do Play Match, tu tem um How to Play do deck. Muito legal, ó. Sensacional. Todo o conteúdo, as jogadas, ó. Muito bom mesmo. Esse aqui é um deck maravilhoso for fun. Muito bem feito mesmo. Um excelente estrutural. Vale a pena ter. Pra fazer o desafio dos decks estruturais, em que tu monta baralhos utilizando somente decks estruturais. Três cópias, né? E junta. Três caixinhas. E aí tu junta as melhores coisas. Mas também dá pra tu enfrentar outros decks estruturais que ficam no mesmo equilíbrio. Eu acho bem bacana esse formato dos decks estruturais. Então, vamos fazer aqui o unboxing, né? Que vem aqui no nosso materialzinho. Esse aqui é um saquinho que vem. Ele geralmente abre aqui no meio. E já era. E aqui estão os cards. Obviamente. Tu pode pausar o vídeo pra ver. Quimera Cyber Sombria. Muito bonita. Um card sensacional. Reino Cyber Sombrio. Dragão Cibernético Final, né? Que é o Cyber Dragão Final do Zane. Sensacional. Olha aqui. Que coisa linda. Dragão Final Cyber Sombrio. Do Cyber Sombrio, né? Tá aqui sensacional. É a bomba do deck com 5 mil de ataque. Esse aqui é o que ganha a partida, né? Horizonte Cibernético. Mais uma Spell. Muito bacana. Dragão Cibernético Hearth. Que foi um card, assim, difícil de se conseguir. E hoje em dia tu consegue aqui tranquilo. Nesse deck estrutural. Bacana. Implantar Fusão. Uma excelente carta também. E aqui, claro. Essa aqui. Eu quero que vocês pausem o vídeo pra ler. É a Stepple Absoluta do Yu-Gi-Oh. Que é um modo geral. Então. Em permanência infinita. Escolha um monstro com a face para cima que seu oponente controla. Negue seus efeitos até o final deste turno. E depois. Se esse card estava baixado antes da ativação. E estiver no campo da resolução. Pelo resto desse turno. Todos os outros efeitos de magia armadilha nesta coluna são negados. Se você não controlar nenhum card. Você pode ativar esse card da sua mão. Então é uma ótima Hand Trap no início do jogo. Já que tu não controla nada. E tu vai negar o efeito. E também ela funciona muito bem, né? Na coluna, né? Em que ela tá possetada. Então tá aí, ó. Em permanência infinita. Essa carta vale demais. Uma cópia. Aí vem o Cybers, né? Cybern de acoplamento. Pode pausar o vídeo pra ver. Claro. O dragão cibernético. Podia vir, né? Numa raridade mais bonita, né? Não precisava vir no comum, né? Podia inclusive vir com uma arte alternativa. O Zwei. Muito legal. Aí vem o Dre. Também muito legal. O Veer. Muito bom. Muito bom. Tu dá special summon. Baita carta. O Natcher. Também o Natcher. Ele foi bem difícil de conseguir. Agora tá aqui no deck. O Núcleo. Muito legal. Farol cibernético. Cyber Veil. Que é mais ou menos. Mas ele é um Grave H. É interessante. Fênix. Cibernético. Mais ou menos. Chifre. Cyber Sombrio, né? É do Cyber Sombrio, né? Aí vem a Lâmina. E aí depois vem a Enquilha. E aí vem o Canhão. Maravilhoso. Pro deck, né? A Garra Sombra e Cyber Sombria também. Maravilhosa. E aí vem Reprints. Fengling. Jizukru. Vem um Kaiju nesse deck. É por isso que eu digo. Esse aqui, cara. Quer jogar Yu-Gi-Oh! Com teus amigos. Jogar bonito. Compra três cópias desse deck. Vem Permanecer Infinita. Que é uma Hand Trap maravilhosa, né? Vem Jizukru. Vem de tudo, cara. Vem tudo. É muito bom. É muito bom esse deck. Sério. Muito bom mesmo. Vem essa Bugiganga louca aqui. Meio Dogra do Vendaval. Não é Dorga, tá? É Droga, tá? Cyber Eterno. A Usina, né? Emergência Cibernética Comum. Essa carta já custou mais de 60 reais sozinha. Então vale muito a pena esse deck, pessoal. Fusão de Cyber Carga. Muito bom. O Impacto Sobre Sombrio. Quem joga Duel Links sabe do que eu tô falando. Inferno Cyber Sombrio. Visão Futura é lenta, mas, né? É da época. Identificar Fusão. Duplicação de Máquinas. Há muito tempo faltava um reprinde. Tá aí, ó. Sensacional. Remover Limites. Muito bom pra OTK. Invasão de Cyber Sombria. Revolução Cibernética. Barreira de Poder. Ainda vem um Call of the Haunted, que é ótimo. Vem uma Canádia. Vai jogar demais nesse deck. Canádia é Canádia. Joga demais. Transbordamento Cibernético. E agora vem o quê? As fusões. O que faltou nesse estrutural é o Cyber Dragão Nova e o Infinity. Que são os Exceeds, né? Faltou só os Exceeds. Então tá aqui, ó. Super Dragão Kimeratec. Muito bom, porque esse aqui vai lidar justamente com... Vamos ver aqui o que ele faz, né? Os ataques originais se tornam iguais números a cada batalha. Esse cara pode atacar várias vezes. Então esse aqui vai bater várias vezes. Aí tem esse Cyber Sombrioso. Também muito legal. Vem duas cópias. Cyber Sombrio e Cyber Sombrioso. Aí vem vínculo de poder. Fusão Sobercarregada. E aí vem os Cards. Faltou aquele que destrói traps. E faltou também, como eu falei, Os Exceeds. Mas é um deck maravilhoso, pessoal. Então, pessoal. Se ajeitem aí na cadeirinha Que nós vamos fazer um deck profile Juntando as três caixinhas. Bora lá. Então tá, pessoal. Abri. Coloquei nos Sleevezinhos. Sleevezinhos da Ultimate Pro. A proteção definitiva para suas cartas. Muito bom. Custo-benefício maravilhoso. E por falar em custo-benefício, Este deck estrutural é maravilhoso. Corre atrás das tuas três cópias. Porque é o melhor custo-benefício Que eu já vi em decks estruturais No que diz respeito a dois decks. Sim. Esse deck estrutural Possui dois arquétipos do Zen. Então, tu tem a possibilidade De ter cartas aqui, ó Do Cyber Dragão. Então tem Cyber Dragão, Zuei, Aí tem o Dre, Aí tem o Veer, Tem o Nature, Tem o Núcleo, O Hearth. Aí tu vai atrás do Extra Deck Do Cyber Dragão, né? Que é o Infinity, o Nova e os outros. E aí tu fecha um deck Muito legal Com as cartas desse estrutural Que sobraram, entre aspas. E o deck que eu proponho aqui pra vocês É focado no Cyber Dark Por causa do Extra Deck. Esses shields vermelhinhos aqui, ó São do Extra Deck. E ele vem com o Extra Deck completinho. Então vamos fazer o nosso Deck Profile. E aqui não tem muito mistério, né? Nós vamos ter três Cyber Dragão final pra OTK. Nós vamos ter três Quimera Tech pra bater. Muito bom. Três Cyber Sombrioso. Esse aqui, né? Negate e tal. A Bomba. Que é isso que tu quer fazer Pra ganhar 5 mil de ataque. E esse aqui Que ganha ataque e tal. Esse aqui é um plus. Esse aqui não significa muita coisa. Na verdade O Extra Deck é isso aqui, tá? Sendo que esse aqui é Negate. Esse aqui bate duas vezes. Esse aqui bate bastante. Esse aqui é OTK. Então, temos aqui 15 cartas Que fecham o teu Extra Deck inteirinho, pessoal. Eu adorei isso. Porque tu pega três decks estruturais E já sai aloprando. Bem legal isso. Tá aqui. Isso aconteceu também com Rocket. Né? Bem legal mesmo. Olha que sensacional. Muito bom. Agora nós vamos pro deck em si. Eu não vou explicar muito as cartas, tá? Eu vou mostrar a composição que eu tive. E eu foquei muito no Cyber Dark. Então, vamos lá. Começando com três cópias Da Quimera Cyber Sombria. Este deck tem muita consistência Nas mágicas. Então, lembre-se. Decks do Cyber Dragon Ou Cyber Dark O segredo não são os monstros. São as mágicas. Que é o que acontece até no desenho, né? O vínculo do poder, né? O poder do vínculo, né? O Power Bound, né? Famoso. Que é do Zane, né? Que é lá da época do GX. E é isso, Gurizada. Gurizada é Spell. Não é monstro, tá? Os monstros são só matéria. Então, três da Quimera. E aí, né? Vai começar a minha composição, né? Que eu costumo utilizar Dois Chifres. Tem gente que usa uma só, Mas eu uso duas. Pra consistência. Duas Lâmina. E duas Enquilha. Tudo matéria, pessoal. Tudo isso aqui é matéria. Agora vem o Core, né? Três Canhão. É lógico. Perfeito. Três Garra. Que é a melhor de todas, tá? Essa aqui é que tu quer abrir, geralmente. Então tá aí, ó. Lindo e maravilhoso. Só que tudo tu busca. As Spells buscam tudo. Eu coloquei no Main Deck, Com medo de decks, assim, Que tenham bombas, Eu coloquei os três Kaijus. Muita gente não usa os Kaijus. Eu uso. Porque, assim, sabe qual é o problema desse deck? Não é bater com o ATK. O problema desse deck, É que tu não consegue fazer tantas negates, assim. Tu tem negates, Mas não tem tantas, assim. Tu tem Impermanence, E tu tem ali no extra deck. Mas, às vezes, O oponente consegue combar, E coloca um monstro muito difícil de remover. Que tu não vai remover na porrada. Aí tu dá uma Kaijusada. Kaiju, se vem no estrutural, Bota, cara. Vale muito a pena. Se tu não quer botar no Main Deck, Bota no teu sideboard, né? No teu deck reserva, tá bom? Então, essa aqui é a minha linha de monstros, né? Então, temos três, Seis, Sete, oito, nove, Dez, Onze, Doze, Treze, Quatorze, Quinze, Dezesseis, Dezessete, Dezoito monstros. É bastante, tá? E se falar de Cyber Dragon, né? É bastante. Mas tá aí. Agora, Nós vamos pras Spells. Que é o segredo do deck. É a consistência do deck. Tudo puxa do deck. Então, a gente começa com Três cópias do Reino. Que o Reino é maravilhoso, É uma mágica contínua Pra consistência. Aí, nós também utilizamos Três Horizonte, Cybernético, Que é lindo, Também muito forte. E, claro, Três Emergência Cybernética Pra puxar o que tu precisar. É muito forte. E eu também uso, Na ganância, Três Campos. Eu sei que não tem como Puxar campo com Terraforming, Mas esses campos Protegem os teus monstros De serem destruídos E de serem alvo. Então, é muito bom, cara. É uma proteção muito boa. Tem gente que usa uma só. É que assim, Se tu usa uma só E o oponente destrói esse campo, Tu não recupera mais o campo. O campo tu não recupera mais. Então, tendo três, Se o oponente destruir o campo, Tu vai lá e joga de novo E acaba com a brincadeira. Dois Vínculo de Poder E duas Fusão de Sobrecarga. Fechando a minha linha De Spells. Eu achei bem bacana Essa estequiometria. Tu pode tirar Um campo, né? E botar outro Spell, né? Tu pode, inclusive, Tirar dois campos E botar uma fusão a mais E um vínculo de poder a mais Indo pro lado mais All-in do deck. Então, nós temos Uma, duas, três, quatro, Cinco, seis, sete, Oito, nove, dez, Onze, doze, treze, Quatorze, quinze, dezesseis Spells. Tem menos Spells do que monstros, né? Lembre-se que aquele Kaiju Também tu pode trocar por outras cartas. E agora nós vamos para as Traps. Tem gente que usa muita Trap. Eu só uso seis. É as três em permanência E as três Canádia Fechando o deck. E eu achei sensacional esse deck. Muito legal. Muito consistente. Muito divertido de pilotar. Eu adorei ele. Adorei mesmo. Realmente um investimento Que vale cada centavo, pessoal. Cada centavo. Cada centavo mesmo. Acabei batendo aqui sem querer. Mas tá valendo aí. Vale muito, mas muito a pena Este deck maravilhoso. E ainda vem com um extra deck Muito bonitaço. Pessoal, vale cada centavo. Vai atrás dessas cópias. Porque eu nunca me diverti tanto Com um deck desses. Sério. Muito divertido mesmo. Não é competitivo, tá? Mas ele pode incomodar um pouco, tá bom? Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Me despeço. E até o próximo vídeo. Tchau.